Olá! Olá, Evelyn! Tudo bem? Aqui é eu, a Flávia, a Regia, o Brian... Merry Christmas! Rafaela, o Emerson aqui dando nojo e a gente manda atrás de mim A Mary Queen, ela é tão bonita, olha! Ela é a primeira que quer ter comida Mas eu quero comida Ladies first Ah, nós estamos aqui, olha a Mary, Você tem que se sentir agora, em você vai Merry Queen Ô Brian, repete umas 10 vezes mas não deixa daquele tamanho Ô mãe Aí eu rodando Quer isso, vai ficar toda? Oi mãe, olha aqui nós Oi tia Oi Gareth Oi Gareth Oi Gareth Merry Christmas Nós estamos aqui, vamos comer agora Mary, está tudo bem? Olha o que ela faz comida Ela é feliz Ela é feliz Ela vai ter um outro Another Brazilian Christmas Oh, eu acho que a Mary Queen Por quê? Eu também não sou se desculpa Ela geht Ela ama a comida Brasileira Eu também Dê adeim Eu estou muito sete agora D, Merry Christmas for you and your family Merry Christmas, Merry Christmas Meninos, vocês querem comer na cadeira ou... Comer na cadeira não, né? Comer na cadeira Vou pegar uma e depois a outra Javi, this is physical Which one? I know you like it Because you have a... Satana's beautiful Você vai olhar, ela vai olhar o vídeo Você nem olha, eu vou e manda logo ver se ficou boa Nós já era She's so great, look She's the first one to have a food Ladies first We are here with Merry Decoration I'm gonna send you a Merry Queen This is Merry Decoration Picanha Anyone can go to coffee? A minha É eu rodando Vem, vou ficar toda Olha aqui, mãe, ó Que você, depois você manda pra ela, viu? Olá, Gareth Olá, Gareth How are you doing? Merry Christmas We are here, we're gonna eat now Flávia, bora, taca Vou Oi, tia, Celine, mãe, beijo Repete de novo que eu não pedi Não faz de novo? Não, tá rodando, mano Tá rodando o vídeo Celine, Merry Christmas, Madelaine Your husband, Catarina, Mami Vai dar um vídeo muito grande, velho Mas tudo bem Feliz Natal, hein? Óbvio Érica, bora, bota você ali Ai, eu vou comer agora Um momento Nem parece Bora, Flávia São 24 minutos Meu Deus Tá filmando até agora Depois vamos ver o que vai virar É pra Flávia? Tá bom, vamos comer Tchau E Flávia Tchau